Encontrado aqui por parte da equipe da Polícia Militar A gente tá aqui coletando informações preliminares A respeito dessa situação Mas como você pode... A gente sabe direitinho aqui Os reais motivos Os reais motivos De você Olha só Você tem que fazer? Você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui? Preliminares A respeito dessa situação Mas como você pode observar Após... Me casar ontem Um pouco transtornado Começou a quebrar as coisas Eu não falei nada pra ele Ele me empurrou e eu empurrei ele Ele puxou meu cabelo Me jogou no chão Botou o pé no meu pescoço Me deu o muro nas minhas costelas Tocou com um galo na cabeça Calafada de pau que ele me deu E eu apenas me defendi Porque eu não tenho a conta que ele tem por ser homem Ele está passando a libertação Olha só Olha só nesse momento A equipe da polícia militar do 15º batalhão Está chegando aqui a delegacia regional de polícia civil Com a situação desse carro A gente tem poucas informações A respeito dessa situação Mas aqui nesse momento A equipe da polícia militar já chegou aqui A localidade A nossa equipe está tentando coletar mais informações Junto aos policiais militares Mas as informações preliminares A respeito da situação Dessa arma que você vai observando aqui Nesse momento A nossa equipe já vai aqui conversando aqui Com o proprietário do veículo Para saber o que realmente teria acontecido A respeito dessa situação Tem que dizer a respeito dessa arma aí O que foi que aconteceu lá? Acabou sendo encontrado aqui Por parte da equipe da polícia militar A gente está aqui coletando informações preliminares A respeito dessa situação Mas como você pode Olha só Como você acompanhou aí O rapaz aí Da agredindo aqui O cinegrafista aqui Você pode observar Por que foi que você fez isso daí, hein? Por que foi que você fez isso daí, hein? Hein? Tá aqui Como você pode observar Quebrou aqui, ó A câmera da televisão Como você pode observar, né? 14 mil reais Tá aqui Agora ele vai pegar um docezinho bacana, ó É, agora um melzinho agora O que foi que você fez isso daí, hein? Hein? Você se acha no direito aí De quebrar o equipamento da televisão É, né? Mas por que? Você sabe que você está errado, né? Bom, você que não fala É E por que que você está sendo preso? Não, preso não, detido Ah, mas por que? Essa arma de fogo aí Que a fábrica de frente Não preso para detido Mas por que que você está sendo detido, então? Bom, por conta do que? Da prisão aí Casas pessoais Casas pessoais E essa arma aí? Essa arma de fogo aí Que você tem a falar a respeito dela Mata-rata Mata-rata, né? Tá sério Por causa da rata é eu É, né? Olha aqui, ó A gente vai conversar aqui com a senhora aqui O que foi que aconteceu aí mesmo? Eu fiz toda dele Ele chegou em casa ontem Opo, transtornado Começou a quebrar as coisas Eu não falei nada pra ele Ele me empurrou Eu empurrei ele Ele puxou meu cabelo Me jogou no chão Botou o pé no meu pescoço Me deu o morro na minha costela Tô com um galo na cabeça Calapada de pau que ele me deu E eu apenas me defendi Porque eu não tenho a força que ele tem Por ser homem Me defendi da forma que eu quis Como é o seu nome? Letícia Ele sempre faz isso, Letícia? Não, não sei nem o que aconteceu com ele Raílson Melo da Silva Raílson Melo da Silva, né? Da Silva Você mora lá onde com ele? Na Terra do Sol Na Terra do Sol Essa arma aí? Não sei Ele não tava em casa no momento Essa arma aí é dele usar em casa Ele tem essa arma mesmo É dele mesmo, né? Ele tem ele usar Quando ele vai pro mato caçar Faz muito tempo que ele é assim Agressivo com você? Rapaz, ultimamente Ele saiu de casa Ele deixa eu sair E nem sentar na porta Eu posso Se eu sentar na porta Ele dá o louvor Você tem filhos? Questão de ciúme, né? Eu tenho três Três filhos, né? Três filhos, três E se ele não respeita a mãe Dos três filhos dele Imagina Ele vai respeitar, né? Porque até uma filha fora Ele tem Aí quer que eu seja Aí quer que eu seja a esposa recatada do lar Olha aí Olha aí Um reais no motivo Um reais no motivo